Olá, muito boa tarde e você vai ver em instantes aqui no TV Esportes. Grande sacada, Porto Alegre se dia torneio que mais revela talentos no tênis. Vale Manchete, seleção de vôlei sentado treina forte para os Jogos Paralímpicos de Japão. E mais, tem os destaques e a agenda esportiva. TV Esportes está começando. A capital gaúcha abriga até amanhã a terceira edição de um dos maiores torneios do circuito mundial de tênis juvenil, a Brasil Junior's Cup. Ao longo dos últimos dez dias, cerca de 500 tenistas de todo o Brasil e de outros 23 países disputaram jogos e pontuações em rankings de cinco categorias, entre 12 e 18 anos de idade. Esta semana foi marcada por confrontos entre atletas das chaves principais e vencedores de qualifying, disputados no último final de semana. Revelar futuros talentos do tênis e receber grandes astros da modalidade é uma das marcas do Brasil Junior's Cup, que entre as atrações desta edição, teve nas arquibancadas o multicampeão mundial Bjorn Borg, torcendo pelo seu filho Léo Borg. E quem vai trazer detalhes para a gente é o gerente de eventos da Confederação Brasileira de Tênis, o Eduardo Frick. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigado pela tua gentileza e atenção conosco aqui no TV Esportes. Muito obrigado. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores da TVE. Prazer enorme estar aqui com vocês, falando de esporte, nosso DNA, falando de vida, que é o tênis e o esporte a todos os atletas. O Brasil Junior's Cup está com muito prestígio e com personalidades, estando presentes no evento. Nós estamos aqui com uma presença ilustre, única. É pela primeira vez que nós estamos aqui em Porto Alegre com o Bjorn Borg. Nada mais, nada menos do que 11 títulos de grande slam, uma referência para toda a minha geração. E esses meninos que estão começando hoje, com 14, 18 anos, conhecer e saber quem é. Ele veio acompanhando, ele veio para acompanhar o filho, né? Exatamente. Ele está acompanhando o filho dele, o filho dele que estava jogando essa semana aqui. E o pai acompanha, né? Isso é o bacana da família sofrendo um pouquinho mais com o tênis, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, esse evento, sem dúvida, teve, claro, o Bjorn Borg, mas com diversos talentos que estiveram presentes nesse evento. Alguns nomes famosos que já passaram pelo Brasil Junior's Cup? Esse torneio, assim, é importante dizer, ele é um legado de uma competição que existia, uma outra Copa Gerdau, como sempre foi, durante 35 anos. E agora a Confederação Brasileira de Tênis, ela mantém essa competição já há três anos, com o nome de Brasil Junior's Cup. É um novo momento, é um novo ciclo. Mas por aqui já passaram Gustavo Kirtem, já passaram Andy Roddick, Juan Martín Del Potro e por aí, né? Mofins, Gael, vários jogadores aqui já passaram. O Sverev esteve aqui há três, quatro anos atrás, né? Então é importante uma competição de extrema importância para o calendário nacional do tênis brasileiro e internacional. Haja vista que ela está entre uma das competições mais importantes do mundo no calendário juvenil. Muito bem. Bom, esse ano, cuidados redobrados, em virtude da pandemia também. Totais, totais. Esses protocolos... Como é que funcionou? A questão de dois meses atrás, nós encaminhamos o pedido à Secretaria de Eventos da cidade, né? Também um outro, assim, incansável em colaborar conosco. O Vicente Perrone, que cuidou diretamente disso. E o secretário de junto, e que também nos colocou, os alvarás, né? Junto à Secretaria, tudo ok, para nós darmos condições para que a competição fosse realizada. Baseado nisso, essa semana, né? Nós estávamos com a bandeira vermelha no estado e a bandeira laranja no município, da congestão. E seguíamos a competição normalmente até o momento que tivemos aí, essa semana, na segunda-feira, a troca das bandeiras. E com isso, nós apresentamos os protocolos que nós já tínhamos. E também apresentamos todo o planejamento que nós já vínhamos fazendo na competição. Todos os protocolos, tudo que nós vínhamos comprovando aquilo que nós nos prometemos a fazer. Nos comprometemos a fazer. E foi aprovado novamente. E viram que realmente está muito cuidadoso. Todos os atletas com máscara, álcool gel, entrada com aferimento de temperatura, com controle diário, com preenchimento de formulário pela Federação Internacional. Então, todo dia é feito uma bateria de recomendações e restrições também. Aqueles atletas que já perderam, eles já não entram mais ao clube. Eles já se mexem para a próxima competição. Aqueles que ainda estão vivos, sim, na competição, eles permanecem. Eles têm um restaurante separado, eles têm no hotel um andar separado para eles ficarem. Todas essas restrições, nós estamos cuidando ao máximo. Todos esses atletas, é importante dizer que estavam aqui, que era uma preocupação, foram testados com PCR negativo. Eles só pôde vir para a competição com PCR negativo. Então, isso também nos dá tranquilidade de poder realizar a competição. Jamais nós iríamos assumir um risco de trazer para a cidade de Porto Alegre estrangeiros ou pessoas que pudessem vir a se contaminar ou trazer, de alguma forma, para dentro de Porto Alegre alguma outra situação indelicada. Bom, o cancelamento de algumas das competições de 2020, por exemplo, fez aumentar o número de atletas no Brasil? Nós estamos no calendário nacional com uma demanda reprimida. As pessoas passaram, o ano passado nós terminamos o Brasil Junior's Cup e o Banana Ball e depois as competições juvenis não tiveram mais. E nós estamos iniciando esse ano de novo com elas e estamos conseguindo realizar. Então, por isso também essa vontade tremenda de os jogadores estarem aqui, tanto os brasileiros quanto os jogadores de fora. Nós não tivemos esse ano o Australia Open juvenil, que estava ocorrendo agora semana passada, não teve. Então, a maioria, nós tivemos aqui oito jogadores entre os vinte do mundo no masculino. Seis meninas entre as vinte do mundo no ranking feminino internacional. Então, para nós, nos deixou, assim, extremamente contente a competição. Eu acho que nós vamos fazendo, elevou o nível absurdamente e com isso também os cuidados para que a gente tenha com todos esses jogadores de fora. Tu falou do Banana Ball, ele já começou, né? O Banana Ball começou já o pré-Quali, né? E agora, sábado e domingo, qualify do Banana Ball. E depois, segunda-feira, começa a chave do Banana Ball até o dia 7 de março com a final. Muito bem. Isso também, bom, tem reflexos da pandemia em relação também, protocolos. Também, nós estamos com a... Tanto no BIT Tênis, tudo. Exatamente, também lá em Criciúma, pela questão de Santa Catarina, também está numa situação delicada. Nós recebemos as autorizações de prefeitura para continuar a competição, porque ela já tinha iniciado no momento que trocou-se a bandeira também em Santa Catarina. E com isso, nós estamos tendo total cuidado para continuar a competição, né? Lá num outro clube, é no Mampituba. É um clube realmente muito grande, mas é, assim, absurdamente grande o clube. Então, é muito difícil os tênis aglomerarem. Nós temos horários que o tênis está entrando, horário que eles saem, tudo conforme manda o nosso protocolo. O que dá para esperar do calendário do tênis 2021? Nós trabalhamos, obviamente, com os decretos municipais e estaduais. Nós trabalhamos conforme a lei diz. Se ela nos autoriza, nós usamos os protocolos. E aprovados os protocolos, nós damos continuidade. Se ela não autoriza, nós não seguimos. Então, é isso que a gente faz. Nós estamos apreensivos, obviamente, como todos, aguardando esse momento que o Brasil está vivendo, né? Muito responsável. E estamos aguardando para entender qual será o cenário daqui para frente. Então, nós temos essas duas competições de andamento. Se a coisa permanecer desse modo, a tendência é que nós não venhamos a propor novas competições, sim aguardar os próximos 30, 40 dias, para entender o que vai acontecer também com o cenário nacional. Pois é, em virtude dessa questão do aguardar os preparativos dos atletas para os Jogos Olímpicos, Tóquio, como fica? Totalmente prejudicado? Nós temos já... O que dá para falar dessa questão? Nós temos já três atletas classificados pelo Brasil. Marcelo Melo e Bruno Soares já estão classificados. E o outro atleta é o João Menezes, que foi campeão pan-americano, medalha de ouro, ano passado, nos Jogos Pan-Americanos. De 2019, desculpa. E o que acontece? Apreensivos também. Eu não esperava um cancelamento da Olimpíada do ano passado. Realmente, eu trabalhei nos Jogos Olímpicos, eu fui responsável pelo tênis nos Jogos Olímpicos da Rio 2016, pela organização, e não imaginava. E realmente entendi que é a coisa de extrema seriedade para um cancelamento dos Jogos. Esperamos que até lá os atletas já estejam todos também vacinados e consiga-se fazer um processo para a chegada no Japão em condições de competição. Muito bem. Nós conversamos com o Eduardo Frick, que é gerente de eventos da Confederação Brasileira de Tênis. Eduardo, agradecemos muito a tua gentileza conosco. Esperamos que a gente possa, dentro do possível, voltarmos ao normal com as competições de tênis e com relação a todos os outros esportes. Com tudo, com a vida. É importante dizer que as pessoas têm uma tranquilidade também, que nós somos extremamente cuidadosos, extremamente responsáveis, e nós só vamos fazer aquilo que for permitido. dentro de todas as condições. Nós buscamos também, obviamente, a saúde. O tênis é um esporte que não tem contato. Existe um distanciamento muito grande. Ele foi eleito como entre os dois principais esportes para praticar nessa pandemia. Então, isso nos deixa também com tranquilidade. É importante porque houve um crescimento absurdo no tênis, de pessoas que migraram de outras modalidades para fazerem aula de tênis. Cresceu muito esse público, devido justamente a essa pandemia. Então, eu acho que, dentro de todos os cuidados que a gente está tomando e podendo fazer, vamos aí seguir com o tênis, assim como outros esportes, tenham também a felicidade de continuar nesse momento tão complicado e delicado que a sociedade e o mundo estão vivendo. Brasileirão 2020. Na última rodada da competição, nesta quinta-feira, o Internacional empatou com o Corinthians no Beira-Rio e terminou o campeonato na segunda colocação. O título ficou com o Flamengo, que foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi. Os dois times estão classificados para a fase de grupos da Libertadores da América. Já o Grêmio se despediu da competição com uma derrota para o Bragantino em Bragança Paulista. Com o resultado, o Tricolor está classificado para pré-libertadores e precisa do hexacampeonato da Copa do Brasil para garantir uma vaga na fase de grupos. O jogo de ida é neste domingo, 4 da tarde. A seleção brasileira de futebol feminino venceu o Canadá por 2 a 0 na última quarta-feira e ficou com o vice-campeonato do She Believes Cup realizado nos Estados Unidos. Os gols foram marcados por Debinha e Julia Bianchi, atletas do Palmeiras. Na mesma rodada, as donas da casa aplicaram 6 a 0 na Argentina e levantaram a taça pela quarta vez em seis edições. A seleção norte-americana venceu todos os jogos, um deles contra o Brasil por 2 a 0. Vela! Tudo pronto para a seletiva de Optimist 2021 do Clube dos Jangadeiros. A partir da manhã de segunda-feira até o próximo final de semana, 12 regatas irão reunir nas águas do Guaíba os principais nomes da classe no Brasil. Somado aos resultados do 49º Campeonato Brasileiro, realizado em janeiro no Iate Clube do Rio, a pontuação na seletiva vai definir os representantes do país nas principais competições de Optimist deste ano, como o Campeonato Mundial, o Europeu, o Norte-Americano, o Asiático e o Campeonato Sul-Americano. Bons ventos! Mais do que habilidade nas ondas, a simples presença de algumas das maiores lendas do surf protagonizou a etapa de abertura do 5º Circuito The Legend, domingo passado em Torres. Entre os mais de 100 surfistas reunidos no mar e na praia dos moles, destaque para o bicampeão brasileiro Saulo Lira, primeiro lugar na Legends, categoria para atletas com mais de 55 anos, Jojó de Olivença e Fábio Gouveia, campeão e vice na categoria até 50 anos, Rodrigo Pedra Dornelis com mais de 40 e a partir de 45, e Jirad Khodor na Master de 35 a 40. Promovido pela Associação de Surf de Porto Alegre, com financiamento do ProSport RS, o circuito chegou a ser adiado em duas oportunidades por conta da pandemia. Jaqueline Mourão terminou em quarto lugar a prova eliminatória do Mundial de Ski Cross Country, que aconteceu na Alemanha. Esta colocação deixa a brasileira no grupo das competidoras que irão disputar no dia 2 de março a final do estilo livre feminino. Essa prova final tem uma distância de 10 quilômetros. E a brasileira Marina Tuono terminou em terceiro lugar no circuito mundial de Monobob feminino. O anúncio durante a etapa de Königse, sábado na Alemanha, surpreendeu a própria atleta que estava em casa. Com 502 pontos conquistados ao longo da temporada 2020-2021, a atleta de 25 anos superou 17 concorrentes de 16 países diferentes e ficou com um bronze. Sua meta agora é uma vaga para os Jogos Olímpicos de inverno em 2022, onde pode ser a primeira brasileira a representar o país no Monobob. Outra performance histórica na neve alemã foi conquistada por Nicole Silveira, 17ª colocada no Mundial de Skellington, sábado em Altenberg. Melhor resultado brasileiro na história da modalidade. Com um tempo de 3 minutos e 57 segundos em suas quatro descidas, Nicole ficou a pouco mais de 4 segundos da campeã Tina Herrmann, da Alemanha. A seleção feminina de ginástica artística encerrou quarta-feira seu estágio de treinamento com o objetivo de conquistar vagas olímpicas para Tóquio. A confiança do grupo e da Confederação Brasileira aumentou com a confirmação de que o Campeonato Pan-Americano será aqui no Brasil. Em março, de 10 a 13, a seleção participa da etapa da Copa do Mundo por aparelhos em Doha, no Catar. E o judô brasileiro conquistou no último domingo sua primeira medalha em 2021. A vitória por Ipom de Maria Suellen Altemann sobre a porto-riquenha Melissa Morica rendeu o bronze no último dia no Grand Slam de Tel Aviv, em Israel. Cabeça de chave número um do torneio, a judoca paulista venceu duas preliminares e perdeu na semifinal para Rochelle Nunes, uma brasileira naturalizada portuguesa. Com o pódio, a peso pesado, número 3 no ranking mundial, garantiu 500 pontos a classificação olímpica para Tóquio. Dos 14 brasileiros sem medalha na competição, 4 são atletas da Sujipa. Ketlin Quadros, Maria Portela, Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves. Em janeiro, a seleção passou em branco no World Series de Doha, no Catar. O Brasil volta aos tatames em março no Grandland de Tashkent, no Uzbequistão. O TVA Esportes faz um rápido intervalo e a gente retorna em instantes. A gente vai conversar agora aqui no TVA Esportes com o técnico da Esporte Mais, o Sandro da Silva Viegas, o Dinho. Boa tarde, Sandro. Obrigado pela tua atenção conosco aqui no TVA Esportes. Muito obrigado. A satisfação é minha e de toda a Associação Esporte Mais estar aqui com vocês hoje. Bom, maravilha. Tu esteves em Aracaju, né? Sim. Na convocação. Eu passei uma semana lá com a seleção masculina de vôlei sentado. E qual é? Tu só participaste também de treinamentos no CT de São Paulo. Existem diferenças entre o CT de Aracaju, São Paulo e até mesmo aqui com a questão do Rio Grande do Sul. O que dá para falar dessa questão? Sim, lá o CT de São Paulo já é tudo especificado, já é fechado para a seleção, os atletas treinarem lá fechado. Em Aracaju foi uma parceria com o estado que eles fizeram lá. Eles conseguiram um ginásio e uma escola que cedeu o espaço para os treinos da seleção. Então, quando eles não conseguem treinar no CT por algum motivo ou outro, eles buscam esse outro recurso aí, algum estado que queira ceder espaço, daí eles vão treinar nesse lugar. Mas é só um ginásio e uma escola e daí tinha treinos pela manhã e pela tarde. Bom, no que tu observou, o que dá para dizer especialmente do condicionamento físico dos atletas em relação à questão da pandemia e também a preparação desses atletas para os jogos? Sim, foi muito complicado porque já está em cima das Paralimpíadas e teve atletas que ano passado não conseguiram nem treinar nos seus clubes e nas suas associações. Mas só que eles estão muito focados, o time está bem focado, bem entrosado. Só que agora eles têm que voltar com tudo para pegar entrosamento de novo e para chegar com tudo lá nas Paralimpíadas. O treino é bem puxado, dois treinos diários e o foco é total. É possível recuperar, por exemplo, um déficit de preparo em virtude da pandemia num período tão curto? É possível? É, é muito complicado. É muito complicado porque muito atleta parado, daí volta, daí aparece alguma lesão, daí é bem complicado. Mas como parou para nós, parou para todo mundo. Então, foco e se puxar para chegar lá e arrasar. Dá para se dizer que todos vão chegar no mesmo nível para os jogos. Sim, porque todo mundo parou praticamente no mesmo momento. Então, a gente conseguiu começar a treinar agora de novo, já estamos na segunda semana de treinamentos da seleção. Então, eu acho que esse ano vai ser um ano bem produtivo para o Brasil. É uma modalidade nova que está chegando. Ela é uma modalidade nova e ela é uma modalidade, inclusive, no Paralimpíadas, ela é uma modalidade considerada uma das mais rápidas e de mais volume. Porque é um jogo muito rápido. Como as pessoas estão sentadas e a altura da rede é baixa, então dá um volume de jogo muito rápido. Até muito mais que o convencional, porque a bola fica muito perto ao chão, então é um jogo que tem que ter bastante dinâmica. É um jogo muito bacana de se ver. E o que dá para diferenciar até mesmo do vôlei de quadra e também o atleta, quem pode praticar? Sim, todo atleta que tiver alguma amputação, alguma deficiência de locomoção, ele pode participar e qualquer pessoa pode participar. Ela só não vai poder participar de campeonatos, mas a gente é aberto para todo mundo. Quem quiser conhecer o esporte, a associação está aberta. E o vôlei sentado, a maior diferença é que você tem que jogar ele sentado. Você é obrigado a jogar ele sentado. Em relação ao vôlei, vamos dizer... Sim, convencional. Convencional. Tu é obrigado, no movimento, quando tu for fazer o movimento com a bola, tu é obrigado a estar sentado no chão, com o glúteo no chão. Mas o resto praticamente é a mesma dinâmica do jogo. E só tu pode bloquear o saque, tu pode bloquear o saque. Daí a quadra é menor, né? É 10 por 6. E... O peso da bola modifica também? Não, é a mesma bola, mesmas regras. O que dá para esperar das competições e até mesmo essa modalidade no Brasil? O que dá para esperar? O que vem por aí? Cara, é um esporte que está crescendo bastante. A gente está vendo, nós aqui agora no sul abrimos, né? Essa porta aí, esperamos que muitos nos sigam aí, para nós até conseguir fazer campeonatos aqui. Justamente. Então, eu acho que o vôlei sentado veio para nos agregar muito. E eu tenho certeza que vai ser uma modalidade muito praticada ainda aqui no sul. E nós temos muitos atletas ali que já foram ex-jogadores, ex-praticantes. E o vôlei vai ser... Ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é... É um esporte excelente para ter condicionamento físico, melhora de vida, autoestima. Então, a pessoa que pratica o vôlei sentado, qualquer outro esporte, com certeza é uma pessoa muito especial. A gente conversou com o Sandro da Silvas Viegas, o Dinho, treinador, técnico da Esporte Mais, de vôlei sentado. Muito obrigado pela tua atenção com a gente aí. Eu que agradeço. Boa sorte e sucesso, valeu. Obrigado. Para Desporto. O Rio de Janeiro será sédio do Campeonato Mundial de Bocha em 2022. Eleita este mês pela Bisfed, a Federação Internacional da Modalidade, a cidade brasileira superou a concorrência de Sevilha, na Espanha, e Portimão, em Portugal. A competição está marcada para 4 a 12 de agosto e deverá reunir mais de 170 atletas da elite mundial nas canchas da Arena Carioca 1, Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Com 11 medalhas em disputa, o Mundial 2022 será o primeiro com chaves individuais masculinas e femininas. Até a Rio 2016, homens e mulheres competiam juntos. A organização ficará a cargo da entidade que rege a bocha no país, a Associação Nacional de Desporto para Deficientes, a ANDI. Além da primeira edição do Mundial em 2006, na praia de Copacabana, a ANDI promoveu o Open Regional em 2018 e a Copa América 2019, ambas no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A última edição do Mundial foi em Liverpool, na Inglaterra, em 2018. O Campeonato Sul-Americano e Ibero-Americano Open Adulto de Cali, na Colômbia, abre em março a temporada internacional de levantamento de peso. O torneio será classificatório aos Jogos de Tóquio. Outro evento importante para a obtenção do índice olímpico é o Campeonato Pan-Americano Adulto previsto para 18 a 25 de abril em Santo Domingo, na República Dominicana. O calendário de competições foi anunciado esta semana pela Confederação Brasileira da Modalidade. As disputas em território nacional foram reservadas para o segundo semestre. A primeira é o Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20, marcado para agosto. Em setembro, será a vez do Campeonato Brasileiro Adulto. Porto Alegre e Santo Ângelo estão entre as 17 cidades brasileiras a serem contempladas pelo Skate Escola. Parceria entre governo federal e prefeituras, o projeto vai investir R$ 2,8 milhões na formação de novos praticantes da modalidade que passará a Olímpica nos Jogos de Tóquio. A partir de março, cada núcleo deverá reunir quatro turmas por trimestre com até 15 jovens de 6 a 17 anos. A estimativa é de mais de 3 mil estudantes carentes beneficiados. As aulas serão ministradas no torno inverso da escola por professores de educação física e instrutores de skate. Os alunos receberão conhecimentos práticos e teóricos e equipamento completo de proteção. O TV Esportes está chegando ao fim. Nós agradecemos a companhia de todos e voltamos no próximo sábado a partir da 1 da tarde. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri